E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mas antes quero mostrar para vocês de como você está baixando os Packs, programas, aplicativos aqui do canal. É só vocês irem aqui no blog do canal, tem aí na descrição dos nossos vídeos, os últimos vídeos que estão saindo no nosso blog. Você vai selecionar o blog aqui, pode pesquisar aí blog Dorton Tutoriais, que eu estou disponibilizando todas as informações de programas para baixar. E a princípio, quando você selecionar o link do nosso blog, você vai ser direcionado aqui a página dele. Vocês vão visualizar algumas propagandas que é normal de qualquer tipo de site. Então aqui tem preview, tem inscreva-se agora. Se você que não for inscrito, não perca a oportunidade. E aqui embaixo tem um download, onde você após dar uma leitura sobre o que trata, às vezes, o nosso projeto, o nosso tipo de programa ou pacote, é só você clicar aqui embaixo na setinha download e você vai ser direcionado para fazer. Em menos de cinco segundos, então, você poderá fazer o seu download. Só lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque nem todas as pessoas estão recebendo. Sem mais perda de tempo, hoje eu quero falar com vocês sobre o próximo projeto. Vai vir uma prévia agora para vocês, assista e também não esqueça de deixar o seu comentário desse nosso tutorial intro para vocês game. Vamos lá. Se inscreva no canal canal e ative o nosso canal, ative o sininho de notificações, no sininho de notificações. Tchau. 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 Tchau.